Boa noite a todos e todas. Então, talvez muitos de vocês, quando recebiam o boletim do Padre Uélito, também recebiam de um tal Padre Denis, e esse padre sou eu. No mesmo período, quando eu testei positivo para a Covid, já tinha mais de 30 dias que Padre Uélito já estava na UTI. Por que que eu venho partilhar isso com vocês? Porque de todo o tempo que eu passei pelo sofrimento da Covid, durante o tempo da UTI, Deus me poupou de todo o sofrimento, como se eu tivesse deitado lá em casa, na segunda feira e acordado um mês depois. Então, eu não me recordo, eu tenho quatro lembranças, do dia que eu saí da minha casa, até o dia que eu retomei a consciência. E esse dia 20 de outubro, ele é muito significativo, porque quando o Eliton era recolhido por Deus, eu voltava do coma, no mesmo dia. O mistério da vida e da morte não cabe a nenhum de nós compreendermos. E a Escritura já nos disse que ninguém sabe o dia em que o Senhor virá o nosso encontro. da UTI, depois que eu retomei a consciência, no dia 20, então eu volto do coma. No dia 21, depois do enterro do Padre Uélito, Padre Marques foi lá no Hospital Santa Helena me visitar. Eu ainda não tinha retomado a consciência, porém eu me lembro dele lá dentro do hospital. E eu pedi para ele me ungir, só porque eu não falava. Eu estava com o tubo ainda na tráqueo, e então tinha uma enfermeira que lia os meus lábios. Quando eu estava muito agitado, eles chamavam ela, ela ia lá, e ela falava da mesma forma que eu tentava falar. O Marques me ungiu, eu lembro dele rezando, e depois desse dia, eu retomei a consciência no dia 25. Nesse dia, foi um dia muito angustiante, porque eu não sabia se eu estava vivo ou se eu estava morto. Eu me recordava que eu tinha tido Covid, mas eu não lembrava de nada. Eu estava deitado de coça, olhando para um teto branco, escutando o barulho de uma máquina. Eu não sentia o meu corpo. Eu tentava mexer as minhas pernas, eu não conseguia. Eu tentava mexer os meus braços, as minhas mãos, e não conseguia. E naquela angústia, sem saber o que tinha acontecido, depois de muito tempo, eu me recordo que eu olhei de rabo de olho para o meu lado esquerdo. E quando eu olhei para o lado esquerdo, eu vi uma porta. Aí eu pensei assim, eu não morri, porque no céu não tem porta. Então eu estou vivo. Depois de um tempo, voltei o meu olhar, porque eu não conseguia mexer a minha cabeça. Voltei o meu olhar para a direita e vi uma enfermeira sentada do meu lado. Então eu começo a chamar aquela enfermeira, porque eu queria saber o que estava acontecendo. Eu ouvi a minha voz chamando ela, porém eu não falava. E naquele momento de agonia, de angústia, eu pensei comigo, como todos nós quando estamos com raiva, né? Pensei, será que a égua dessa enfermeira não está me vendo eu chamar ela não, né? Naquela agonia ali. E aí foi o pior. Ela percebeu que eu tinha acordado, porque eu vinha muito sonolento, dormia, acordava desde o dia 20. E isso era dia 25. Ela levantou e eu acompanhando ela com os olhos. A minha maior angústia, porque eu percebi que a mão dela aproximava aqui de mim. Eu olhava e eu via um lençol que me cobria. E ela colocou a mão aqui no meu peito. Mas eu não sentia a mão dela. Naquele momento, como todos nós que pensamos que quando a pessoa vai para a UTI, ela não volta mais, né? A UTI é o fim, né? Eu lembrava, assim, das vezes que eu visitava as pessoas na UTI, já em fase terminal. Quantas pessoas, né? Que vai parando a circulação, tem que optar uma perna, um braço. E eu pensei assim, vendo ela com a mão assim, pensei, optar o meu corpo. Eu não tenho corpo mais, né? Pensei, eu só tenho a cabeça. Eu ainda me lembrei daquele desenho da tartaruga ninja, que tinha um cérebro na bolha, né? Pensei, certo, eu vou ficar daquele jeito. Nisso entrou a médica, que alguém de Goiás, que eu conhecia. E quando eu vi a doutora Fabiola entrar naquele quarto, que eu ouvi a voz alimentando a enfermeira, e a enfermeira respondeu, pensei assim, nossa, a enfermeira fala, né? Eu tinha achado que ela era muda, né? Então, ela conversou com a médica e eu fiquei muito feliz, porque era alguém que eu conhecia. Então, doutora Fabiola começa a falar comigo, começa a conversar comigo e a falar o que tinha acontecido. Só porque aí a minha angústia só aumentava, porque de repente eu percebia que eu falava algo com a doutora Fabiola e ela me falava outro completamente diferente daquilo que eu havia dito, porque eu não estava falando. E aí eu pensei na minha cabeça, vou parar de falar, porque ela não está entendendo nada, né? Parei de mexer os lábios e ela disse assim, padre, eu não consigo compreender o que o senhor está querendo me dizer, porque o senhor não está falando. O senhor ainda está com um tubo na tráqueo. E aí ela foi me explicando todo o processo que tinha acontecido e ela dizia, padre, mas agora o senhor está bem. E quando ela dizia aquilo, às vezes parece que eu ouvindo ela falar, parece que eu dormia, eu acordava, era como se fosse um sonho. E de repente ela me diz assim, padre, hoje é dia 25 de outubro. Na minha cabeça, naquele momento, eu disse como? Era setembro. Então, caros filhos, irmãos e irmãs, a gente não sabe o dia de amanhã. O que nós tivermos de fazer para o nosso irmão, para a nossa irmã, é hoje, porque amanhã é atemporal. Talvez nós não tenhamos tempo. No dia seguinte, no dia 26, eu sofri muito, porque no dia 26, eu me recordei de todos os pesadelos que eu tinha tido durante o tempo da UTI. E não foram poucos, e nem foram bonitos. Os pesadelos, eu vivi momentos muito doloridos na minha vida, naqueles pesadelos. Eu vi guerra, eu vi morte, eu vi pessoas sendo esmagadas. Eu sempre estava num lugar muito frio, úmido e escuro. Tentava tocar as pessoas, elas não me sentiam. Tentava falar, elas não me percebiam. E assim foram todos os pesadelos. Porém, em meio a todos os pesadelos, eu tive apenas um sonho. E esse sonho foi muito bonito. Eu vi Deus. Eu não vi o rosto de Deus. Porque se eu tivesse visto, eu não teria voltado. Todos os pesadelos, este sonho começava num lugar muito escuro, frio e úmido. Porém, nesse, eu via uma pequena luz, muito distante de mim. E eu comecei a caminhar em direção a essa luz. Eu andei muito, estava distante. E quando eu fui chegando próximo a essa luz, era mais difícil. Porque eu era mais escuro, tinha umas plantas, eu não via cor, porque era muito escuro. Porém, a luz ia aumentando. Até o momento que eu passei por toda aquela dificuldade. E como uma porta grande, eu entrei. Quando eu entrei, não existia mais escuridão. Não existia mais frio, nem umidade. Era um lugar muito bonito. Era um gramado enorme. Tinha um lago muito bonito. E em meio ao gramado, eu percebi um caminho. E ali, eu estava muito impressionado com aquele lugar. E quando eu percebi o caminho, eu olhei para frente. Eu vi o Padre Wellington. E naquele momento, foi muito forte. Porque, quando eu adoeci, ele já estava na UTI. E ele estava muito feliz, vestido de branco. E quando eu vi, quando a gente vê uma pessoa conhecida, que está passando por uma dificuldade, a primeira intenção é caminhar ao encontro dela. E eu comecei a caminhar. Porém, quanto mais eu caminhava, mais ele distanciava de mim. Até um momento que eu caminhava, e eu já não conseguia mais vê-lo. Mas eu continuei caminhando, porque eu queria encontrar com ele. Continuei o caminho. Quando eu chego num determinado lugar, eu vi o Senhor. Eu via o Padre Wellington, mas ele já não estava mais em forma humana. Ele era umas folhas secas, enormes. E Deus recolhia aquelas folhas, com muito cuidado. Uma a uma. E tinha dois sacos pretos, assim do lado, e ele ia colocando aquelas folhas. E eu observava o cuidado com que o Senhor recolhia o Padre Wellington. O tempo passou, o sonho acabou aqui, eu ainda na UTI, ganhei alta da UTI, fui para o apartamento. Minha irmã ficou comigo, de um dia para o outro. Quando a enfermeira chegou, dizendo para ela que o seminarista Yuri, que iria ficar comigo, já tinha chegado, que ela tinha que descer, para ele subir. Quando ela desceu, eu recordei desse sonho. Quando o Yuri entrou, ele disse assim, bença, Padre. Eu não respondi. Eu disse, Yuri, e o Wellington? Ele abaixou a cabeça, me olhou e disse assim, Padre, ele não aguentou. Aí eu disse, eu sabia, porque eu vi ele no céu. Então, tenham certeza que o nosso irmão Wellington está junto do Pai. E de lá, ele olha e intercede a Deus por parte de nós. Muito obrigado pelas orações de vocês. Muito obrigado pelo carinho de vocês para comigo, para com o Padre Wellington, durante todo o tempo da enfermidade. porque são tempos difíceis, de muita vulnerabilidade, mas que o Senhor está sempre do nosso lado. Deus abençoe. é muito obrigado. 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 Muito obrigado. Obrigado.